Olá, muito bom dia, com aquele cafezão matinal, nosso companheiro de sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo para responder a sua dúvida, resolver o seu problema, te mostrar como solucionar aquele problema que te impede de conquistar, reconquistar a saúde, autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, inclusive, o tema de hoje tem uma relação muito forte sobre composição física, para elevar também a autoestima, a autoconfiança, saúde e bem-estar, tratando a causa do problema, também tratando diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática ou vários policísticos, controlando totalmente a ansiedade e compulsão, ganhando qualidade de vida, assim como certamente você já viu vários depoimentos de aulas dos meus, que eu já fiz lives aqui com eles, no YouTube e no Instagram, mostrando como eles se salvaram, melhoraram sua perspectiva sobre saúde, autoestima, bem-estar, pararam de comprar remédios, tratando a causa do problema, assim como a gente ensina o passo a passo dentro do programa Protagonista, assim como também tem aulas aqui na área de membros, para assinantes do YouTube e do Instagram. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se você caiu de paraquedas aqui, aproveita para seguir o Instagram, arroba André Burgos, aproveita para assinar o canal do YouTube, youtube.com.br André Burgos. Se você estiver no podcast, caiu de paraquedas aqui, aproveita também para assinar o canal. André, que bacana, essa consultoria é gratuita. Como funciona? Deixa eu te ensinar agora, como é simples, olha só. Todo dia, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui ao vivo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Faça chuva, faça sol, seja feriado ou não, eu estou aqui ao vivo, porque é um compromisso meu, de vida, ajudar o maior número de pessoas possível. Se você caiu de paraquedas aqui, depois eu falo um pouco sobre a minha história, de sair da obesidade, para te ajudar aqui. E é um compromisso meu, mas todo dia, de segunda a segunda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segundo, todo dia, eu venho aqui no meu Instagram e abro caixinha de perguntas, está aqui, todo dia. Então, basta você chegar no Instagram e colocar a sua pergunta. Tem algumas aqui, tem várias. Inclusive, eu escolho uma dessas perguntas para a gente se desenvolver aqui na consultoria gratuita. Aquela pergunta que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível, eu escolho para a gente desenvolver aqui, ensinar o passo a passo, para você entender o que, de fato, a gente sabe sobre melhor nível de evidência científica para poder aplicar e ter resultados. E olha só a pergunta que eu recebi ontem. Cadê? Deixa eu baixar. Bora lá, está por aqui. Pronto, aqui, ó. Cadê? Flacidez, um desafio para quem precisa perder muito peso? Alguma dica de ouro? Olha só, inclusive, essa pergunta, eu já recebi algumas perguntas sobre flacidez, algumas. E eu decidi fazer essa consultoria aqui gratuita. Por quê? Cara, porque eu já ouvi desculpas, pessoas se sabotando, já ouvi pedidos de socorro de pessoas querendo ajuda para poder acabar com a flacidez. E eu já passei por isso, eu fui obeso, né? Eu fui obeso e sei como a gente pode se ajudar. Está aqui a pergunta e vamos falar sobre isso. Flacidez, tá? Isso também é a dor de muita gente. Flacidez, um desafio para quem precisa perder muito peso. Alguma dica de ouro? Bora lá falar sobre isso. E, claro, para você que é meu aluno e minha aluna já sabem, eu não preciso estar falando. Mas para você que chegou aqui agora, está me conhecendo agora, eu gosto muito de trazer o que há de melhor de evidência científica, tá? Então, ontem eu vi a pergunta, eu sempre estou estudando, então eu tenho alguns links já sempre guardados para mim, eu separei alguns desses aqui, eu vou comentar alguns artigos aqui. Não dá para fazer, não deu, na verdade, para fazer uma apresentação como já fiz aqui sobre low carb para gravidez, para grávidas, mas eu vou deixar todas as referências dos artigos que eu mencionar aqui na descrição do YouTube e na descrição do podcast, tá? No Instagram não dá para colocar porque a gente tem uma limitação de caracteres lá, tá? Mas se você quiser ir a fundo, se você for profissional da saúde, se você estiver envolvido nessa área, se você for um curioso, uma curiosa, pode pegar os artigos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Olha só, deixa eu só cumprimentar a turma aqui no YouTube. Grande Valmir, Valmir Santos, bom dia. Rosane Gomes, César Marques, bom dia. Olha só, essa turma, cara, tá tendo um ganho de saúde maravilhoso, né? O Valmir é aluno do protagonista, Valmir já emagreceu bastante também, né, Valmir? Já compartilhou aqui um pouco das suas conquistas. A Rosane, aqui, assinante do YouTube, tá? Na nossa comunidade também, lá do Facebook. Grande Juliano Schneider, também assinante aqui do YouTube. Maria Regiane Melo, também assinante do YouTube, seja bem-vinda, bom dia, tá? Detinha, Detinha, tô sentindo sua falta, Detinha. Detinha é aluna lá do protagonista, né? Deve estar na correria, né, Detinha? Manda feedback, quero saber como estão as coisas, Detinha. Rosângela, bom dia. Seja bem-vinda, Rosângela. Olha só. A Rosângela assinou ontem aqui o YouTube, seja bem-vinda, Rosângela. Seja muito bem-vinda, parabéns pela decisão. Rosângela, você deve ter visto que na área de membros aqui do YouTube, para quem assina, já tem vários materiais exclusivos e cursos completos para assinante aqui do YouTube. No entanto, Rosângela, não achei a lista dos FODMAPs. Na verdade, Rosângela, os materiais sobre fibras e outros materiais, a guia de proteína, tem outros materiais exclusivos, estão lá no Facebook, tá bom? Então, me chama no privado, Rosângela, eu vou colocar hoje aqui, na área de membros, inclusive, tá? O link para ir direto para o Facebook, onde a gente junta alunos do protagonista e assinantes do YouTube e do Instagram. Lá tem materiais, outros materiais completos, guia de queijo, tá? Índice glicêmico dos alimentos, tá bom? Inclusive, Rosângela, você falou sobre FODMAPs, aqui no YouTube e no Instagram tem um curso sobre como secar e desinchar rápido. Assiste lá, assiste onde eu falo sobre FODMAPs também, tá bom? Vai lá, na área de membros. E aproveita para me chamar no privado, mas assim, ao longo do dia, eu vou colocar o link aqui na área de membros para você ir direto para o Facebook, tá? Aí eu libero ao longo do dia. Drica, bom dia, Drica. Drica também é do protagonista e assinante aqui do YouTube, né? Deixa eu falar com a turma aqui no Instagram. Bom dia, bom dia. Eunice Souza, bom dia. Bom dia, Jorge Mota, Juséia, bom dia, Juséia. Elaine, bom dia. Luciana Ribeiro, bom dia. Ginan Barbosa, bom dia. Walk to Running, bom dia. Luana Elton Amorim, bom dia. Rosilene, bom dia. Laciane, bom dia. Rosana Melo P, bom dia. Barco Chamego, bom dia. Edu Januzzi, bom dia. Margores, bom dia. Michela, bom dia. Janaine Silva, Nutrição, bom dia. Denise Open Space, bom dia. Luana Elton Amorim, bom dia. Bora lá, bora começar. Falar sobre flacidez, tá? Olha a turma chegando aí. Grande Carlos Jarutais, bom dia. Ramones, bom dia. Rosângela, bom dia. Seja bem-vinda, tá, Rosângela? Você deve ter visto, né, que pra quem assina no YouTube, e também pra você que tá no Instagram, dentro do YouTube, do Instagram, tem uma área de membros, onde já tem vários, tem dois cursos lá. Tô colocando o terceiro e tem alguns materiais exclusivos. E a gente junta todo mundo na comunidade do Facebook com alunos do protagonista, onde tem mais material exclusivo para os assinantes. Frequentemente a gente tá colocando mais cursos e materiais exclusivos, tá? Bora lá, bora começar a falar sobre flacidez. Antes da gente começar, eu quero te fazer aquele pedido de sempre que eu faço aqui, tá? Olha aqui o tema do nosso bate-papo hoje. Cadê? Flacidez. É um desafio pra quem precisa perder muito peso. Alguma dica de ouro? Sim. A live de hoje vai ser uma aula sobre isso, sobre flacidez, tá? E ao longo do dia, eu vou responder as outras perguntas. Tem várias outras perguntas aqui. Se você estiver agora, ao vivo, no YouTube e no Instagram, aproveita pra deixar sua pergunta, seu comentário, que eu tô de olho aqui no YouTube e aqui no Instagram, tá bom? Mas antes de começar, eu quero fazer aquele pedido de sempre. Se você já acompanha aqui há mais tempo, caiu de paraquedas aqui e já teve algum benefício, já teve alguma melhora de saúde, teve alguma transformação importante, se você percebe valor nesse trabalho que a gente faz aqui, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você estiver no YouTube, copia o link, eu toco no botão de compartilhar e manda pra quem precisa de ajuda. Pra mim é muito mais importante alcançar quem precisa de ajuda, porque não é número, tá? É qualidade. Se você estiver no Instagram, aqui abaixo tem um aviãozinho, lá embaixo do canto direito, você pode tocar e compartilhar pras pessoas que você conhece que precisa de ajuda e boa informação. A única coisa que eu peço em troca é isso, tá bom? Bora lá, bora começar. Falar sobre flacidez. Dea, bom dia Dea. Dea também assinou, né? Assinou aqui o YouTube, inclusive agora de manhã, antes de entrar na live, Dea, eu liberei o seu acesso lá na comunidade do Facebook, tá bom? Silvia, bom dia. Bora lá. Certa vez, uma pessoa me falou, uma pessoa obesa, uma pessoa muito querida e bem próxima da família. André, eu não emagreço, porque se eu emagrecer, minha pele vai ficar muito flácida. Cara, eu não quero ficar flácida. Cara, eu não me aprofundei nisso. Mas percebe a desculpa da sabotagem? Quando você dá muita atenção ao problema, você vai encontrar quantos argumentos quiser para se sabotar. Cara, eu preferia muito mais ter flacidez na pele e envelhecer com saúde, sem doenças, sem gastar com remédio, ter um envelhecimento independente, com qualidade, do que viver com obesidade e pele menos flácida. Na verdade, a flacidez está lá, né? É porque a gordura está ocupando espaço da flacidez. e ter riscos aumentados, né? De infarto, de câncer, de diabetes, hipertensão, gordura no fígado, de insuficiência hepática, insuficiência renal, de baixa autoestima, baixa autoconfiança, frustração, porque cada vez compra roupa maior, vergonha. Inclusive, essa pessoa, num evento da família, ela se afastou para não tirar foto, porque ela falou, ah, eu não gosto de tirar foto. Cara, na verdade, todo mundo, né, que não gosta, diz que não gosta de tirar foto, é porque tem vergonha do corpo. Baixa autoestima, baixa autoconfiança. Então, tenha clareza dos argumentos que você aplica. E ela me falou, antes de, inclusive, antes da foto, André, eu não emagreço porque a pele vai ficar muito flácida. Na verdade, a pele já está flácida, porque ela está ocupada com muita gordura. Entende? Então, isso me marcou muito, porque como ex-obeso, eu sei que muitas vezes a gente fica procurando desculpas para se sabotar. Quando eu estava no meu processo de ganho de peso, de engorda, cara, eu trabalhava num local onde eu não era feliz, eu virava madrugada trabalhando, e eu chegava em casa e pensava, caramba, meu dia foi muito intenso, corrido. Eu mereço ficar aqui na frente da TV, comia três, quatro pães, um pratão de macarrão, vendo o seriado. Cara, que vida triste, né? O meu dia a dia era triste, eu trabalhava num local onde não era feliz e buscava conforto na comida. Ao passar do tempo, me tornei obeso. Tá? E aí, eu procurava desculpas para comer e já vim inúmeras, inúmeras desculpas. Eu estou falando isso por quê? Cara, o tema de hoje é flacidez. Entenda que é muito melhor você ter pele flácida e saúde, e eu vou falar já já como diminuir a flacidez, tá? Mas seria muito melhor você ter uma pele flácida com saúde do que você ter a pele menos flácida e morrer mais cedo. E ter limitações de movimento, de flexibilidade, de viver doente. Percebe? André, eu não emagreço porque a pele vai ficar mais flácida. Cara, o que é que você está buscando para você? Qual a sua perspectiva para você? Qual a sua relação com a autoconfiança, autoestima, bem-estar? O que é que você busca? Cara, que desculpa bizarra. E eu entendo isso, tá? Porque eu fui obeso. E eu estou fazendo essa provocação para você realmente tomar uma decisão do que você quer para a sua vida. E eu fico muito feliz, eu fiquei, na verdade, muito feliz sobre essa pergunta. Inclusive, a pergunta foi de uma pessoa que assinou aqui o programa, tá? Flacidez, um desafio para quem precisa perder muito peso. alguma dica de ouro? Sim, sim, dica de ouro. E a primeira dica de ouro é essa, toma uma decisão para cuidar de você, tá bom? Porque se você tem obesidade, a sua pele já está flácida, só que ela está ocupada com gordura. E aí passa a percepção de que não está, mas está flácida. A questão é, tem vários pontos aí que a gente pode fazer e eu vou te ensinar aqui agora para melhorar a qualidade da pele, a saúde da pele e diminuir a flacidez, melhorar a elasticidade, tá bom? O primeiro ponto é esse, o primeiro ponto é esse, tenha consciência, tome uma decisão para cuidar de você. Ah, André, é tão difícil, pede ajuda. Não consegue, pede ajuda. Simples. Por isso, a gente cria das mentorias de graça dentro do programa protagonista. Tem gente que cobra uma fortuna, né, para fazer uma mentoria de um mês, de três semanas, de dois meses, para não entregar metade do que a gente entrega. para quem entra no protagonista ganha um ano de mentoria, toda semana. A gente tem a comunidade do Facebook, a gente dá todas as ferramentas para que não haja desculpa, tá? Então, a gente faz esse acompanhamento. A gente tem as comunidades, para quem não pode, inclusive, entrar no protagonista é um valor simbólico, né? Mas mesmo assim, para quem não pode, cara, tem assinatura aqui do YouTube e do Instagram, a gente junta os assinantes também no grupo do Facebook. Então, não há desculpa para você não cuidar de você, não há absolutamente nenhuma desculpa, ok? Isso, a desculpa de não emagreço porque a pele vai ficar flácida é igual a desculpa do colesterol. Cara, você que me acompanha aqui já sabe, 70% das pessoas que infartam tem o colesterol normal ou baixo. Então, usar o argumento de que eu vou tirar manteiga e comer margarina porque baixa o colesterol, tá, vai baixar, mas você vai infartar com o colesterol baixo. Porque, inclusive, a gordura saturada da manteiga tem um fator protetor cardiovascular. Assim como trocar banha de porco para o óleo de soja, milho, canola, girassol, vai baixar colesterol, mas você vai infartar com o colesterol baixo. Porque o objetivo não é só baixar colesterol, vai melhorar a saúde, tá? Bora lá. Bora seguindo aqui, tá? Bora começar. E eu queria fazer essa introdução aqui para fazer uma provocação mesmo. Porque o resultado que a gente tem na vida é baseado na decisão que a gente toma. então não emagreça para não ter a pele falácida é uma desculpa que não faz absolutamente nenhum sentido, tá bom? Silvia, bom dia. Sidneia, bom dia. Thalícia, bom dia. Cadê aqui? Carlos Jarutaz, mandei 45 quilos embora, né? Sim, tive muita flacidez hoje no meu estilo de vida low carb. Estou quase zero de flacidez e é bom falar isso. O Carlos Jarutaz é lá do Atleta Slow Carb, né, Carlos? Eu já fiz umas, acho que duas ou três lives com o Carlos lá no Atleta Slow Carb e ele contou a sua história. O Carlos era hipertenso, o Carlos era obeso, tratou a hipertensão, não é mais obeso e a flacidez já foi quase toda embora. Porque ele faz o que exatamente eu vou te ensinar aqui. Ok? Luana, André, você pode dar uma dica para sair do platô? Obrigada. Luana, olha só, aqui no YouTube, você está no YouTube, tem consultoria gratuita sobre platô no emagrecimento. Procura lá nos vídeos, nas lives, tá? Onde a gente fala sobre platô no emagrecimento. Só que nessas lives que eu falo sobre platô no emagrecimento é reunir as principais causas. Dentro da comunidade do Facebook para alunos e assinantes, lá tem um guia com 100, 100 causas do platô no emagrecimento. 100. Numa live não daria para a gente falar sobre isso. Então, para quem é aluno e assinante, dentro do Facebook, lá na área dos materiais que eu compartilho, para você que é aluno e assinante, tem um guia. 100 formas de você acabar com o platô no emagrecimento. Tá? Mas as principais causas, eu acho que 5 ou 6, Luana, eu já fiz aqui na consultoria gratuita. Você pode procurar no YouTube, tá bom? Liduína Castro, bom dia. Liduína entrou ontem, né? Na assinante, também aqui no YouTube, seja muito bem-vinda, tá, Liduína? Seja muito bem-vinda. Quem tiver dúvidas, aproveita para deixar aqui, tá bom? Inclusive, Liduína, você entrou ontem, hoje eu vou deixar o link direto aqui na área de membros para entrar na nossa comunidade do Facebook, tá bom? Lá tem materiais exclusivos também. Bora lá. A desculpa, não emagreço para a pele não ficar flácida, acaba com essa desculpa, não faz absolutamente nenhum sentido, porque se você já tem obesidade, a pele já está flácida, só que ela está ocupada com gordura, o que é perigoso. Coloca a sua saúde em risco. Você provavelmente vai ter uma expectativa de vida menor, tá? Então, vamos tratar isso aí. Antes de falar sobre flacidez, o que fazer agora, vamos entender o que é que piora a saúde da pele. O que é que piora a flacidez? Vou falar aqui agora, e agora é um momento importante, tá? Bora lá. O que é que piora? As referências científicas eu vou deixar na descrição do YouTube e do podcast. uma alimentação rica em carboidratos refinados e óleos vegetais pode piorar significativamente a saúde da pele e a flacidez por vários motivos. Ou seja, se você segue uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, onde te fizeram acreditar que comer de tudo um pouco é seguro, só pelo fato de você comer de tudo um pouco está piorando a sua saúde, inclusive a sua pele, tá? Quando você come de tudo um pouco, quando você segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, você come substâncias inflamatórias que são pobres em qualidade regularmente, mesmo que pouquinho. Isso aumenta o nível de glicose, de insulina no sangue, que pode, ao passar do tempo, resultar na resistência insulínica, diabetes, obesidade, inflamação e o envelhecimento da pele. Olha só, se você tem o hábito de comer de tudo um pouco, isso é perigoso, porque isso provavelmente influencia no envelhecimento da pele. Essa ideia de comer óleos vegetais e farinha e açúcar, isso é perigoso, aumenta a inflamação, aumenta a glicose, aumenta a insulina e aumenta a produção de radicais livres e está fortemente ligado ao envelhecimento da pele. Quando você come de tudo um pouco, isso faz com que você coma mais coisas que não precisa e diminua o consumo do que precisa. Então, tem estudos mostrando que para quem segue uma dieta flexível, equilibrada, tem um consumo diminuído, por exemplo, de ômega 3, que é uma gordura saudável, que é importante para a manutenção da membrana celular, que tem papel importante na hidratação, elasticidade e proteção da pele. Na verdade, quem segue uma dieta equilibrada, flexível, come mais alimentos com óleos vegetais, óleo de soja, amido, canola, hidraçol, que tem mais ômega 6, que piora a inflamação e menos ômega 3. Suplementar ômega 3 não vai te ajudar em absolutamente nada. Porque se você... Olha só, vamos lá. Grande Carlão Jarotais assinou o YouTube. Grande Carlão, obrigado aí por ter assinado. Parabéns, tá? Depois eu te mando os dados, tá, Carlos? Para você entrar na comunidade do Facebook. E dentro da área de membros aqui, Carlos, a gente já tem dois cursos completos sobre a dieta carnívora e como secar e desenchar em tempo recorde. rápido, tá? Mas, enfim, seja bem-vindo, meu querido. Quando você segue uma dieta equilibrada, flexível, quando consome óleo de soja, milho, canola, geração... Ah, André, eu não consumo óleo de soja. Olha só. Eita, começou o quebra-quebra do vizinho aí. Quando você come Nutella, chocolate, sorvete, comida congelada, pizza, isso é rico em óleo vegetal, rico em ômega 6, é inflamatório e piora a saúde da pele. Ok? Quando você come comida de mentira... Ah, André, é só um pouquinho, só precisa de um pouquinho mesmo. Tá? A questão é o consumo regular. Quando é eventual, quando é exceção, não é problema. Tá? Mas, cara, mesmo regularmente é o problema. Bora lá. Quando você come carboidratos refinados, óleos vegetais, isso favorece a formação de produtos finais de glicação. Tá? Ou seja, vai glicando ali, piorando a saúde da pele, porque são moléculas que se ligam com colágeno e a elastina. As principais proteínas que dão estrutura e firmeza à pele. Isso leva à flacidez e rugas. Olha só, eu tô falando só do ponto de vista da alimentação. Quando você segue uma dieta equilibrada, flexível, você vai piorando ao passar do tempo a saúde da pele. Porque só precisa de um pouquinho mesmo, tá? Só precisa de um pouco, mas precisa ser regular. Então, quando você come de tudo um pouco, também aumenta o estresse oxidativo, que é um desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes, que pode danificar as células da pele e acelerar seu envelhecimento. Olha só, alguns pontos importantes aqui sobre comer de tudo um pouco. A gente nunca viu o mundo tão gordo e tão doente. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. Isso é reflexo de uma dieta flexível, uma dieta equilibrada. Para emagrecer assim, é preciso passar fome, comer pouco. É preciso tratar a causa do problema, apenas melhorar a qualidade da alimentação. Ok? Vamos lá. Antes de falar do que fazer, eu fiz questão de te mostrar o que causa, o que piora a saúde da pele, o que piora o envelhecimento da pele. Tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Renato Lopes, grande Renatão, também está no Instagram. Renatão também. Teve bastante sobrepeso, Renatão. Lá do Atlético Low Carb também tive a oportunidade de fazer algumas lives com o Renato. Olha só. Sobre evidências científicas, eu vou deixar de novo as evidências que eu estou comentando aqui os artigos, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo do YouTube e do áudio no podcast. Um estudo de 2018 avaliou a associação entre o consumo de carboidratos refinados e a prevalência de acne em adultos. Olha só, acne é consequência de estado inflamatório. O estudo encontrou, o estudo constatou que o consumo de carboidratos refinados estava positivamente associado à acne. Provavelmente aos efeitos da insulina, inflamação e os hormônios que podem afetar a produção do sebo e a inflamação da pele. Olha só, pior a inflamação, pior a saúde da pele. E quem sofre com acne, inclusive, recentemente, a gente fez uma consultoria gratuita aqui sobre acne, né? E eu sofri durante a minha adolescência, início da idade adulta, eu sofri bastante com acne. Bastante. Tá? Eu queria saber naquela época o que eu te ensinei aqui na consultoria sobre acne. Mas enfim, a gente deixa o legado e quem tá vindo depois da gente e vai precisar de ajuda certamente terá benefícios. E você não precisa gastar um centavo com remédio. Como meu pai gastava uma fortuna quando eu era adolescente, uma fortuna com tratamentos que nunca funcionaram. Um outro estudo de 2017 comparou os efeitos da dieta rica em óleo de soja. Olha só esse artigo aqui. Um artigo comparou os efeitos de uma dieta rica em óleo de soja. Essa que dizem pra você consumir no lugar de banha de porco, lugar de manteiga, porque baixa colesterol. E óleo de soja é bizarro pra saúde. Mas enfim, o estudo comparou uma dieta rica em óleo de soja com uma dieta rica em óleo de coco. O estudo mostrou que a dieta rica em óleo de soja piorou os níveis de colesterol, triglicérides, glicose e de insulina no sangue. Além de reduzir os níveis de ômega 3 e aumentar o de ômega 6. Exatamente o que a gente fala que piora a inflamação. A dieta rica em óleo de soja também diminuiu a espessura, hidratação e elasticidade da pele, enquanto a dieta rica em óleo de coco teve efeito oposto. Ou seja, a dieta de óleo de soja... O óleo de soja é bizarro. A gente já vem combatendo isso aqui há muito tempo. Há anos. Óleo de soja é pró-inflamatório. Cara, não era nem pra ser alimento. A produção do óleo de soja é assustadora. Se você procurar no YouTube como se faz óleo de soja, você vai se assustar. É algo que é fabricado, óleo de semente que é danoso. O óleo de coco é algo natural. Basta pegar o coco e espremer que sai o óleo. Absolutamente natural. Óleo de soja, não. É um processo de refino. Um outro estudo de 2015 investigou os efeitos da glicação na pele em mulheres na pós-menopausa. O estudo constatou que os níveis de glicação dos AGEs na pele estavam positivamente correlacionados com a idade cronológica e com a idade e aparente das mulheres e que o resultado da glicação os AGEs reduziam a espessura do colágeno e da elastina na pele contribuindo para a flacidez e as rugas. Olha só que bizarro. A glicação é resultado de comer de tudo um pouco principalmente substâncias com carboidratos refinados açúcares e óleos vegetais. Tá, André eu entendi que uma dieta equilibrada uma dieta flexível piora a minha saúde não só a saúde geral mas a saúde da pele então se você hoje precisa melhorar a saúde da pele é muito importante que você fique muito longe de empanados de carboidratos refinados de massa de açúcar de óleos vegetais de chocolate de Nutella de refrigerante enfim tudo que é muito inflamatório tá mas André eu entendi o que é que melhora a saúde e a flacidez da pele olha só e aí a gente vai no caminho contrário né olha só se uma dieta flexível uma dieta equilibrada uma dieta com comida de mentira piora claro é óbvio que só pelo fato de melhorar a qualidade da alimentação você vai ter um impacto positivo na saúde da pele óbvio mas não precisa ser óbvio a gente precisa trazer os artigos aqui e eu trouxe os artigos aqui tá uma alimentação sem carboidratos refinados ou mínimo de carboidratos por exemplo seguindo uma dieta low carb uma dieta cetogênica até uma dieta carnívora bem feita vai trazer resultados positivos por que André olha só quando você come comida de mentira evitando óleos vegetais óleo de milho canola girassol margarina farinha processada farinha de trigo cereais aveia glúten tirando a comida de mentira isso pode aumentar tem um aumento da produção do colágeno que é uma proteína que dá firmeza e elasticidade à pele porque você vai comer mais carne você vai comer aquilo que importa inclusive na área de membros aqui do Instagram e do YouTube tem um curso completo sobre a dieta carnívora dentro do programa protagonista também tem um curso sobre a dieta carnívora e eu vou falar já já como a gente pode aumentar o consumo de colágeno tá isso tem um impacto positivo na saúde da pele quando você tira comida de mentira isso reduz a inflamação a inflamação pode danificar as fibras da pele que causa ruga e flacidez quando você come comida de verdade isso promove perda de peso que pode melhorar a aparência da pele reduzindo o excesso de pele porque só pelo porque olha só isso gera confusão né aquela pessoa que eu falei aqui no começo da família bem próxima da família que falou André eu não emagreço pra pele não ficar flácida cara a sua pele já tá flácida ela tem obesidade só que a flacidez tá ocupada com gordura e aí passa a sensação de que não tem flacidez cara mas é óbvio né só que quando a gente vai emagrecendo a pele também vai encolhendo ela vai voltando ao normal só que o excesso de gordura sai e quando a gente compara uma pele de um ex-obeso com o mesmo cara com na época que ele era obeso passa a sensação de que a pele tá menos flácida só que ela tá muito mais flácida ela tá mais esticada só que tá ocupada com gordura quando a gente emagrece a pele vai voltando ao normal só que sai tanta gordura que a percepção que a gente tem sobre a realidade é distorcida porque a pele fica mole entende só pelo simples fato de você emagrecer a flacidez vai diminuindo percebe a percepção que a gente tem da realidade é distorcida por conta da gordura que é ocupada dentro da pele só que só pelo simples fato o Carlos Jarotais comentou aqui deixa eu trazer aqui pra você que chegou agora o Carlos Jarotais emagreceu 45 quilos reverteu a hipertensão muito da flacidez do estilo de vida low carb a flacidez foi embora quase 0% de flacidez ele emagreceu 45 quilos ficou alguma flacidez claro que ficou mas sumiu já já eu falo o segredo que o Carlos Jarotais o segredo dele bora lá bora falando aqui e olha só vamos falar de artigos de estudos né e olha só o objetivo aqui é você entender a causa porque não tem suplemento de colágeno que vai ajudar não tem não tem porque se a causa é má alimentação você melhora a alimentação se a causa pode ser sedentarismo você melhora isso eu vou falar já já bora seguindo aqui alguns estudos olha só um estudo de 2019 esse estudo de 2019 que comparou os efeitos da dieta cetogênica com a dieta padrão em mulheres ou seja a dieta da pirâmide alimentar a dieta que os nutricionistas recomendam hoje uma dieta flexível mascarada da pirâmide alimentar tá então esse estudo comparou os efeitos da dieta cetogênica e a dieta flexível a dieta da pirâmide alimentar que recomendam hoje em mulheres com sobrepeso e obesidade o estudo constatou que as mulheres que seguiram a dieta cetogênica tiveram uma maior melhora na elasticidade da pele do que as mulheres que seguiram a dieta padrão comendo de tudo um pouco uma dieta flexível que é enganosa e perigosa tá tem um artigo aqui eu vou deixar a referência aqui um outro estudo de 2018 que avaliou os efeitos de uma dieta low carb e uma dieta low fat ou seja low fat também é a mesma coisa da dieta flexível da dieta da pirâmide alimentar conta calorias reduz gordura come um pouquinho de tudo focando em calorias ignorando a qualidade da alimentação esse estudo foi em mulheres e homens com sobrepeso e obesidade o estudo mostrou que ambos os grupos perderam peso claro só que naturalmente quem emagrece com low carb é muito mais fácil porque não passa fome emagrecer com low fat é bizarro porque você passa muita fome na base do esforço do sacrifício só que o grupo low carb teve uma maior redução dos marcadores de inflamação do que o grupo low fat comer de tudo um pouco não diminui a inflamação é perigoso diminui a inflamação melhora a saúde da pele olha só o estado de inflamação piora a saúde da pele aumenta a produção de radicais livres aumenta a glicação tudo o contrário que a gente vai vendo só pelo fato de melhorar não entenda low carb eu não estou vendendo a ideia low carb o que eu estou vendendo é qualidade o que eu estou vendendo a ideia para você é de qualidade você para de comer comida de mentira e começa a comer comida de verdade simples fato isso naturalmente é low carb entende? é preciso ter esforço nisso só pelo fato de melhorar a alimentação eu estou tentando te fazer acreditar nessa ideia porque a espécie humana sempre comeu isso comida de verdade sem os problemas que são comuns hoje eu não estou te fazendo acreditar na verdade eu estou provando aqui os artigos estão aqui tá bom? os artigos estão aqui e a gente vê isso no mundo real de novo o Carlos Jarotais coincidentemente já confessou aqui eu passei por isso também fui obeso emagreci 36 quilos zero flacidez tá? e olha só um estudo de 2017 examinou os efeitos de uma dieta cetogênica e uma dieta mediterrânea ambas são excelentes ok? em pessoas com diabetes tipo 2 o estudo revelou que ambos os grupos tiveram a melhora no controle glicêmico e pressão arterial mas o grupo da cetogênica teve um maior emagrecimento e uma maior redução do perímetro abdominal do que o grupo mediterrâneo ou seja a dieta mediterrânea ela inclui a gordura saturada a gordura animal ela prioriza a comida de verdade só que ela inclui ainda alguns grãos tá? grãos integrais por isso uma dieta low carb cetogênica no qual tira cereais e grãos promove melhor saúde maior emagrecimento diminuição da inflamação ok? olha só eu falei aqui e vou deixar as referências dos artigos na descrição do youtube do podcast tá? provando que a alimentação tem um papel fundamental na piora da flacidez das rugas ou na melhora emagrecimento elasticidade da pele diminuição da inflamação combate a radicais livres tudo isso tem relação direta à saúde da pele só que não é só alimentação e aí é onde tá o segredo também porque o Carlos Jarutais que comentou aqui de novo vou trazer aqui pra você que chegou aqui agora tá? já fiz algumas lives com o Carlos o Carlos é lá do atleta slow carb né? faz parte do programa atleta slow carb o Carlos emagreceu 45 quilos reverteu totalmente a hipertensão tá? não é mais hipertenso e já correu algumas maratonas dando show abaixo de 3 horas sem gelzinho de carboidrato em jejum ou seja opa André além do Carlos fazer uma abordagem nutricional bem baixa em carboidratos ele também se exercita muito não precisa se exercitar muito na verdade o que os estudos mostram é que pelo simples fato de você deixar o sedentarismo vai ter melhoras na saúde da pele é o que eu costumo responder geralmente nos stories quando alguém me pergunta André como diminuir a flacidez? olha só alimentação e exercício físico é o principal alimentação e exercício físico não tem segredo as pessoas pioram a saúde em linhas gerais porque cultivam maus hábitos comem de tudo um pouco uma dieta flexível piora a sua relação com a comida piora a inflamação piora a questão emocional e se tornam sedentárias eu passei por isso vamos falar da atividade física agora o exercício físico também é fundamental para ajudar na flacidez e saúde da pele por quê? porque estimula a circulação que leva nutrientes e oxigênio para as células e remove toxinas e radicais livres a atividade física também combate muito o que piora a saúde da pele aumenta a massa muscular que preenche e sustenta a pele esse é o segredo, tá? evitando flacidez e formação de rugas porque normalmente quem tem a pele flácida emagrece seguindo uma dieta baseada em qualidade com comida de verdade emagrece até, entre aspas, fácil, simples sem fome, sem comer pouco mas olha só a pele vai ficando flácida essa flacidez ela vai diminuindo com o tempo mas a gente precisa ocupar esse espaço com músculo não é para você se tornar um atleta de fisiculturismo de crossfit, não é porque naturalmente quem tem muita flacidez obesidade tem pouca massa muscular tão pouca a ponto de oferecer risco para a saúde a massa muscular é fundamental para o envelhecimento para a saúde para a saúde metabólica então naturalmente atividade física é fundamental na jornada de emagrecimento não que vai aumentar a queima da gordura corporal porque vai aumentar a massa muscular a massa muscular ganhar músculo melhorar a saúde metabólica acelerar um pouco o metabolismo diminuir a inflamação melhorar a saúde da pele eu vou falar do artigo aqui já já tá? porque não é seguir uma dieta equilibrada uma dieta flexível onde você come de tudo um pouco o que é péssimo para a saúde e depois se exercita muito eu já vi gente vendendo isso venha para o meu curso que eu te ensino a emagrecer comendo tudo que você gosta de tudo um pouco cara, isso é bizarro é igual falar para um alcoólatra venha para o meu programa que eu te ensino a beber de tudo um pouco mais com moderação cara, isso é bizarro comer de tudo um pouco é bizarro e aí no final das contas dizem para você contar pontos ou ficar controlando o horário comendo um pouquinho mas se exercita muito cara, exercício físico é fundamental para a saúde pessoas sedentárias tendem a ter uma expectativa de vida menor você deve se exercitar mas não deve se exercitar para compensar uma má alimentação não funciona assim e há quatro cinco décadas isso já vem se provando perigoso comer de tudo um pouco não é inofensivo o mundo nunca esteve tão gordo e tão doente comendo de tudo um pouco tá? então a atividade física é fundamental não que a atividade física vai emagrecer mas porque ela vai te ajudar a cultivar bons hábitos melhorar a saúde da pele diminuir a inflamação aumentar na autoconfiança autoestima no foco na disposição em vários fatores e a médio e longo prazo vai ajudar no emagrecimento também mas o que vai te fazer emagrecer queimar gordura corporal 90% é o que você come tá? Bora lá Francis Lene bom dia Rosângela o trote ajuda? Rosângela olha só a gente deve pensar assim o bom não pode ser inimigo do ótimo eu vou falar já já do que a melhor forma o melhor exercício físico qual é, tá? mas se você é sedentária por exemplo sedentária começar é o mais importante começa caminhando começa fazendo trote começa subindo e descendo escada começa da forma que você puder acaba com o ciclo vicioso do sedentarismo esse é o ponto mais importante a partir do momento que você começa a estabelecer atividade física como uma rotina você começa a mirar mais alto André eu já tô caminhando 15 minutos 3 vezes por semana tá? agora aumenta pra 20 depois pra 50 depois pra 1 hora arrisca alguns trotes pensa em musculação talvez percebe? começa o importante é começar e dar o primeiro passo onde moro não tem academia faço caminhadas e trote ótimo tá? eu hoje eu fiz fortalecimento na minha sala de casa eu tenho umas faixinhas onde eu faço musculação aqui na sala de casa não precisa de academia academia é bem importante pra quem tem dúvida cara academia motiva tem orientação tem resultados acelerados tem um profissional pra te orientar e te acompanhar é maravilhoso mas não precisa de academia tá? é importante entender isso então bora lá alguns estudos deixa eu ver aqui ah sim tem um ponto importante que eu tinha notado atividade física também aumenta a produção de hormônios como GH e testosterona ou seja hormônio do crescimento e testosterona que favorecem a síntese de colágeno e regeneração da pele falo muito do GH aqui né só que eu tava falando mais do GH sobre jejum na prática do jejum intermitente né o jejum aumenta a produção de GH que tem um fator protetor na massa muscular e massa óssea só que nesse caso na atividade física o GH também tem um papel fundamental na síntese de colágeno e da regeneração da pele vamos falar de alguns estudos aqui Robles Coelhas bom dia Valdela bom dia André Swat bom dia Sandro Oliver Ar bom dia bora lá deixa eu ver aqui o estudo de 2014 investigou os efeitos do exercício aeróbico e do treinamento de força em mulheres na pós-menopausa o estudo constatou que ambos os tipos de exercício melhoraram a qualidade da pele ambos ou seja se exercitar é muito melhor do que não se exercitar o sedentarismo piora a saúde da pele qualquer atividade física ajuda a melhorar a saúde da pele no entanto o treinamento de força teve um efeito maior na espessura e na densidade da pele do que o exercício aeróbico tá exercício aeróbico natação bicicleta caminhada corrida o exercício musculação é força é puxar ferro tanto para emagrecimento quanto para a saúde da pele quando a gente compara exercício aeróbico e musculação exercício de força musculação tem vantagem tá tem vantagem então se exercitar com força musculação um crossfit tem vantagem comparado a bicicleta corrida tanto no emagrecimento a médio e longo prazo quanto na saúde da pele só que é muito melhor você correr pedalar ou nadar do que ficar sedentária é muito melhor você caminhar do que não fazer nada entende? o sedentarismo por si só já diminui a expectativa de vida pessoas sedentárias tendem a viver menos viver com menos qualidade tá tenha isso em mente se você pode escolher você entre comparar um ou outro a musculação tem cara é fundamental tá inclusive eu vivia muito tempo muitos anos da minha vida dando desculpa eu não gosto de musculação não gosto de academia cara eu procurava motivo para me sabotar hoje eu procuro fazer trabalho de força todos os dias aqui na sala da minha casa todos os dias 12, 15 minutos de exercício de força tá é simples basta ter um pouquinho de boa vontade para a gente se esforçar um estudo de 2015 que analisou os efeitos do exercício físico em pessoas idosas o estudo demonstrou que o exercício físico aumentou os níveis de GH e de testosterona que estão relacionados diretamente a melhora da saúde da pele e prevenção do envelhecimento um outro estudo de 2016 que avaliou os efeitos do exercício físico em pessoas com psoríase uma doença inflamatória da pele o estudo indicou que o exercício físico reduziu a gravidade da psoríase inflamação e o estresse oxidativo que são fatores que prejudicam a saúde da pele e a aparência da pele psoríase psoríase tem uma relação direta com o estado inflamatório que a alimentação piora tem uma aluna lá no protagonista no qual ela cara faz acho que faz mais de um ano que ela não tem crise de psoríase só pelo fato de melhorar a alimentação só que a gente vê artigos mostrando como o exercício físico também tem um fator que trabalha direto na melhora da psoríase na saúde da pele diminuição da inflamação inclusive tem artigos tá o número crescente de artigos vem mostrando como o exercício físico principalmente exercício de força tem um papel fundamental no combate à inflamação melhora no sistema imunológico e combate à inflamação só que as pessoas querem praticidade vida simples e fácil não caminha não faz força não cara né então essa praticidade esse conforto tem um preço alto né o mundo nunca esteve tão doente com tanto sobrepeso tantos obesos né Sidneya eu vou fazer o apelo aqui também Sidneya vamos dar like olha só é importante demais pra plataforma entender que o curso que a aula a live tá sendo relevante então quanto maior interação comentários like o joinha que você marca aí isso mostra pro youtube no caso pro instagram também pra você que tá no instagram marcar o coraçãozinho interagir deixar o joinha mostra que o conteúdo tá sendo relevante e assim ajuda a chegar a mais pessoas imagina quantas pessoas não poderia ter a saúde e a autoestima melhorada só em saber isso que você tá sabendo aqui isso é uma forma de você também compartilhar o conteúdo tá interagindo aqui deixando um like porque cara eu fui obeso eu sei como é frustrante procurar boa informação e não encontrar tá por isso eu assumi o compromisso há anos quando eu deixei a obesidade quando eu criei uma expectativa melhor sobre meu envelhecimento eu criei um compromisso comigo de não mensurar esforços pra ajudar o maior número de pessoas possível a única coisa que eu peço em troca é isso compartilha interage deixa o like aí Rosane verdade eu comecei com a caminhada Rosane inclusive tá na academia praticamente todo dia né Rosane todo dia ela me marca lá nos stories orgulho demais tá rapaziada deixa eu fechar aqui aqui a gente falou tá eu vou deixar as referências científicas aqui na descrição do youtube e na descrição do podcast tá bom combate como melhorar a saúde da pele como diminuir a flacidez as rugas principal hábitos dentre os hábitos os dois principais alimentação ficar longe de óleos vegetais açúcar farinha comida processada e outra processada colocar na base alimentar carnes ovos verduras frutas tá comida de verdade sobre síntese de colágeno cara a principal forma de você consumir colágeno não é com suplemento vão tentar te vender isso não é com carne carne vermelha caldo de ossos caldo de carne caldo de carne caldo de ossos e carne simples coma carne a gordura da carne faça caldo de ossos é simples André como faz caldo de ossos não se preocupa aqui na descrição do youtube do podcast na minha bio do instagram tem um link que vai direto pro meu canal do telegram lá no canal do telegram você pode fazer uma pesquisa sobre caldo de ossos tem um vídeo onde eu ensino passo a passo gratuito pra você você não precisa gastar nada só precisa ter um pouquinho de boa vontade tá Ah André eu pensei que fosse mais simples cara eu já vi isso tá ah essa dieta low carb é muito difícil cara o que é que é difícil é difícil comparado a que eu fui obeso eu sei que é muito mais difícil eu ter baixa autoestima baixa autoconfiança vergonha do corpo como eu sentia do que só se esforçar pra melhorar hábitos elevar autoconfiança autoestima bem estar viver mais tá não consegue pede ajuda é simples André o boxe pode ser considerado anaeróbio teria a mesma eficácia da musculação isolada não é a mesma eficácia né mas pra quem faz boxe também precisa fortalecer olha só e aí o fortalecimento tá na musculação assim como atletas de corrida como o Carlos Jarotás que tá aqui também pra quem busca um certo uma certa performance ou até prevenção de lesão na corrida na bicicleta na natação não precisa fortalecer e aí o fortalecimento é o anaeróbico né o boxe tem um pouco dos dois né o boxe precisa trabalhar bem o condicionamento aeróbico e o anaeróbico né os dois pra força explosão e resistência tá tá Deise conteúdo relevante é pouco André é essencial na vida são pílulas diárias de motivação e conhecimento ah Deise muito obrigado e Deise aqui Barcelos assinante aqui do youtube né obrigado Deise obrigado e olha só nesses conteúdos que a gente traz aqui meu objetivo é te passar conhecimento quando você tem um conhecimento e você aplica liberdade você não precisa gastar um centavo com suplemento de colágeno porque a grande maioria o corpo nem absorve colágeno é carne caldo de ossos inclusive aqui grandes jarutais caldo de ossos de manhã maravilhoso no jejum de cinco dias que a gente fez aqui as duas vezes nas duas vezes eu tomei caldo de ossos tá tem bem pouquinha caloria mas é um verdadeiro multivitamínico com colágeno com sais minerais sódio, potássio, magnésio cálcio tá é fundamental pra saúde óssea pra saúde metabólica pra saúde da pele tá é fundamental bora lá pra você que tiver dúvida aqui aproveita pra deixar sua pergunta grande Sinara bom dia Sandro Oliveira qual seria o café ideal eu não sei o que você tá falando é café da manhã ou café bebida café Sandro café da manhã é comida de verdade não tem um café ideal olha só e a minha esposa tinha isso tá eu também tinha um pouco disso porque a gente acaba acostumando o nosso corpo a comer as mesmas coisas de manhã de tarde e de noite então a gente acaba aceitando comida pra café da manhã comida pro almoço comida pro jantar cara não tem isso quando a gente nasce a gente não recebe o manual do que é pra comer de manhã e tarde e de noite o que a gente sabe é que a espécie humana sempre teve uma alimentação que predominou o consumo de carne e ovos e vegetais em segundo momento desde que seja comida de verdade e você bata a meta proteica Sandro cara não tem o que é o café da manhã ideal primeiro não precisa nem tomar café da manhã mas se você gosta de café da manhã ou por alguma razão quer tomar café da manhã desde que seja comida de verdade tá tudo bem tá carnes ovos verduras legumes frutas raízes é interessante que o que dá saciedade saúde é proteína então tendo uma refeição mais proteica é mais interessante tá pra emagrecimento manutenção do peso galera não tem necessidade de suplementos assina embaixo a grande maioria das pessoas não tem necessidade Rosana acabei de tomar meu calo de ossos com ovos olha que maravilha bora lá deixa eu aproveitar nosso tempo aqui pra responder as perguntas tá cadê cadê chegando uns whatsapps aqui bora lá vamos voltando aqui cadê a pergunta cadê é normal na low carb sentir vontade de ir ao banheiro muitas vezes por dia depende eu não sei se é pra fazer o número 1 ou o número 2 mas vamos lá limpar a alimentação é naturalmente diurético ou seja quando você segue uma dieta flexível uma dieta equilibrada isso retém muito o leito além de ser inflamatório piorar a ansiedade piorar a compulsão isso retém muito o leito naturalmente quando você para de comer a comida de mentira coloca na base alimentar comida de verdade isso é diurético durante alguns dias você vai urinar mais ponto 1 é esse ponto 2 o bolo fecal o cocô ele é feito com resíduos da alimentação tá então se você está dizendo que está se for ir ao banheiro para fazer o número 2 se for diarreia por exemplo cuidado pode estar exagerando o consumo da gordura porque não é natural acontecer isso tá mas assim o bolo fecal é feito com carboidratos por exemplo vou dar um exemplo extremo para quem segue uma dieta carnívora onde come basicamente carnes e ovos nosso corpo absorve praticamente tudo logo gera menos bolo fecal consequentemente menos idas ao banheiro para evacuar já fiz várias lives com várias pessoas que fazem carnívoras há anos lá no atleta slow carb e naturalmente quem segue uma dieta carnívora ou predominantemente carnívora vai duas vezes por semana ao banheiro evacuar uma vez por semana e isso é absolutamente natural não tem nenhum problema tá que entenda isso se for número 2 se tiver cara tiver com diarreia preste atenção no consumo da gordura se você tiver indo muitas vezes ao banheiro mas a consistência das fezes estiver ok tá comendo carboidrato demais não também não é problema tá se tiver comendo raízes e frutas mas isso gera muito bolo fecal comer muito carboidrato vai ser problema dependendo da sua relação com a comida e da sua saúde metabólica se você tem diabetes tipo 2 hipertensão estetose hepática ovários policísticos doenças autoimunes opa, cuidado carboidrato em excesso vai piorar tudo isso pode piorar tudo isso se você tá indo urinar é natural porque comer de tudo um pouco retém muito líquido você limpa a alimentação esse excesso de líquido retido sai urina mais tá bom? vamos lá a mesma pessoa perguntou aqui André estou na low carb há 22 dias desenchei mas a noite fico me sentindo cheia eu não sei o que você quer dizer cheia se é bastante saciada ou se tá sentindo mal e aí eu precisaria entender como tá a sua alimentação tá porque a saciedade acontece não é natural tá sentindo fome o tempo todo naturalmente a gente melhora a alimentação a saciedade aumenta por isso é tão simples emagrecer numa abordagem baseada em comida de verdade tá mas se você tá sentindo cheia a ponto de passar mal provavelmente tá comendo além da saciedade ou tá se alimentando errado vamos passar aqui e aí foi o tema da live de hoje flacidez um desafio pra quem precisa perder muito peso alguma dica de ouro essa aula aqui foi uma aula né foi exatamente sobre isso quantas calorias em média uma gestante pode consumir depende né a contagem de calorias é bem individual e a gestação é uma condição especial é um estado especial e aí é importante que você procure um profissional pra te acompanhar de perto tá bora lá a resistência insulínica demora quanto tempo pra deixar de ser risco qual o normal e qual o exame olha só é exame de insulina né e aí na dúvida procura um profissional pra acompanhar tá porque é questão de tempo muito mais importante do que se preocupar com a velocidade é seguir na direção adequada o que é que resulta na resistência insulínica como as pessoas desenvolvem resistência insulínica seguindo uma dieta flexível equilibrada comendo de tudo um pouco pior a glicemia pior a insulina ao passar do tempo a conta chega melhora a qualidade da alimentação mantém níveis de glicose estáveis normais que a insulina vai normalizar e aí o tempo no qual isso vai ser normalizado é individual depende do de quanto tempo você descobriu a resistência insulínica há quanto tempo a glicose está descompensada tá vamos passando aqui aqui bora lá André boa tarde sei que nenhum adoçante é bom mas qual seria melhor eritritol ou xilitol olha só até o o início do ano passado a gente falava muito xilitol eritritol e stevia os melhores os mais seguros no entanto no início do ano passado foi publicado um artigo que tiveram algumas falhas mas um artigo mostrou uma possível relação de eritritol e trombose não foi mostrada relação causal foi só uma hipótese que foi levantada porque o estudo teve falhas no entanto por conta dessa associação a gente recomenda que evite eritritol até que seja provado que é seguro ou provado que oferece algum mal eventualmente não vai trazer risco mas se você puder priorizar xilitol ou stevia ok está ótimo cadê aqui bom dia André qual marca modelo cadê do seu glicosímetro obrigado olha só já mostrei aqui em algumas outras lives eu acho que dentro do protagonista tem uma aula onde eu mostro eu vou mostrar lá nos stories no instagram mais tarde quando eu responder aqui as perguntas eu vou pegar meu glicosímetro e mostrar porque ele não está aqui perto tá mas deixa eu procurar aqui para você não ficar sem resposta tá glicosímetro glicosímetro para medir glicose glicose o meu também mede cetose deixa eu baixar aqui é o freestyle auto new deixa eu mostrar aqui para você que está aqui agora tá olha eu procurei no google aqui pelo nome primeiro resultado aqui da imagem é o que apareceu para mim deixa eu ver se eu compartilho aqui para você pronto vou compartilhar aqui a tela para você que está no youtube no instagram esse aqui cadê janela pronto esse aqui que eu uso tá freestyle auto new você encontra em qualquer farmácia cara farmácia online farmácia física ele também esse modelo permite que você compre fitinhas de cetose para medir cetose tá quem quer medir glicose e cetose esse aqui funciona ok fechando aqui a tela deixa eu ver se tem mais perguntas não aqui acabaram as perguntas marcia bom dia por onde devo começar com jejum low carb ou carnívora depende marcia primeiro você tem clareza do seu objetivo o que é que você quer emagrecer redução remissão de alguma doença autoimune controlar ansiedade e compulsão tratar o diabetes o pré diabetes hipertensão ovários policísticos esteatose hepática é preciso primeiro ter clareza do objetivo sair da obesidade emagrecer 2 quilos emagrecer 15 quilos dentro do programa protagonista tem uma aula onde eu chamo como começar do jeito certo onde a gente trabalha com profundidade essas estratégias para poder começar do jeito certo a partir do momento que você tem clareza do seu objetivo traçar ferramentas e datas e estratégias para poder chegar lá e aí dependendo do que você busca é que você vai traçar a estratégia se for emagrecer não precisa nem jejum carnívora é só é mais extremo nem todo mundo cara nem todo mundo precisa tá low carb é sobre comida de verdade é sobre melhorar a alimentação naturalmente se você para de comer comida de mentira ou seja aquela comida que vicia engorda e adoece ou seja se você para de comer processados ultraprocessados farinha açúcar óleos vegetais você já está fazendo low carb tá então você já vai ter melhores na saúde olha só pronto tratar a pressão e emagrecer 5 quilos 5 quilos é bem tranquilo né e aí o primeiro passo dentro do programa protagonista tem uma aula exclusiva onde eu falo explico passo a passo de uma alimentação pré-diabética hipertenso tá no entanto pra você que ainda não é aluno nem assinante entenda a pressão arterial alta é consequência da alimentação pra quem come biscoito massa pão macarrão sorvete achocolatado refrigerante suco de caixinha tudo que é comida de mentira eleva a glicose que eleva a insulina a insulina alta ela sinaliza para os rins reterem líquido com o líquido retiro também há uma retenção de sódio e alguns sais e aí aumenta a pressão isso ao passar do tempo acaba desenvolvendo hipertensão nesse caso específico é importante ter uma alimentação mantendo a glicose estável baixinha que a insulina vai estar baixinha ok ao passar do tempo você naturalmente vai emagrecer e melhorar a hipertensão tá não precisa nem jejum existem protocolos e etapas jejum vai ajudar vai ajudar mas não precisa tá não precisa o que mais importa agora Márcia é ter uma alimentação com a base alimentar carnes e ovos evitando ao máximo industrializados colocando além de carnes e ovos vegetais de baixo amido e frutas com pouca frutose esse é o ponto de partida inicial tá eu já fiz uma live com ela no meu Caio 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 ele é professor e chegou desesperado no meu instagram pedindo ajuda ele se descobriu diabético hipertenso diabético hipertenso ele entrou no protagonista em dois meses tratou 100% a hipertensão o diabético emagreceu 17 quilos sem dietas nem remédios inclusive ele não fez jejum não fez depois eu fiz uma live aqui com ele e ele me mandou um áudio quase chorando agradecendo porque eu tinha dado esperança, ele estava desesperado. E assim como o Caio e vários outros alunos meus se salvaram, tá? Tratando a causa do problema. Ele não tomou nenhum remédio. E ele não toma nenhum remédio. Porque ele tratou a causa. Tá? Disponha, Márcia. Disponha. Regina, bom dia. Tenho algumas doenças autoimunes, como Hashimoto, somagra, mas quero desenvolver meus músculos. Qual dieta devo adotar? Olha só, Regina, eu não gosto muito do termo dieta. Tá? Eu prefiro priorizar a qualidade. Entende? A gente emprega muitas vezes o termo dieta aqui porque a grande maioria das pessoas fala em dieta. Mas olha só, só pra deixar claro aqui. Qual é a dieta de um leão? Carne. Não é nem dieta. Qual é a dieta de um vaca? De boi? É pasto. Não é nem dieta. É o que ele come, entende? Quando a gente começa a misturar, a gente precisa falar em dieta, porque dieta está fortemente relacionada à seleção nutricional. Tá? Quando você come de tudo um pouco, aí sim, você precisa fazer dieta. Precisa ter um controle ali sobre composições pra tudo não desandar de vez, que acaba desandando. Então, quando a gente fala em dieta da espécie humana, é carnes, ovos, frutas, legumes, raízes, pronto. Então, é a comida do homem, da espécie humana. Eu não gosto de falar o termo dieta porque é alimentação natural. Dieta é aquilo que a gente precisaria modificar. Tá? Eu entendo muito isso e já trouxe aqui alguns conceitos filosóficos sobre dieta. Porque as pessoas, quando falam em dieta, já pensam em sofrimento, em restrição, em passar fome. E não é isso que acontece. Entendendo isso, Regina, algumas autoimunes. Hashimoto é magra, mas quer músculos. Qual dieta deve adotar? Olha só. Entendendo isso, indo pra uma abordagem mais proteica, tá? Batendo a meta proteica e ficando longe, 100%, cara, muito longe de glúten, farinha branca, açúcar, óleos vegetais, tá fazendo ótimo, fazendo certo. Porque pra ganhar massa muscular, é preciso bater meta proteica. Então, carnes e ovos, a base. É o melhor do que a gente tem de meta proteica. E aí você escolher vegetais, no seu caso, vai depender, porque você falou de algumas autoimunes, mas só falou do Hashimoto, eu não sei quais são as outras. No entanto, uma abordagem cetogênica cetogênica com vegetais com pouco amido e frutas com pouca frutose vai te ajudar muito, tá? Vai te ajudar muito. No entanto, a gente precisa entender o contexto, os detalhes, tá? Porque você falou de algumas autoimunes. Então, o que é que piora também doença autoimune? Tem relação, piora com antinutrientes. Antinutrientes estão em vegetais, vegetais como grãos cereais, leguminosas, tá? Cuidado, porque pessoas com autoimune podem ter bastante piora com feijão, grão de bico, aveia. Cara, isso é péssimo. Por isso, a gente prioriza vegetais com pouco amido. Antin, quais são os vegetais com pouco amido? Olha só, você vem aqui na minha bio aqui, desculpa, na descrição do YouTube, descrição do podcast e bio do Instagram, entra no canal do Telegram. Dentro do canal do Telegram tem uma lupa, um campo de busca, você coloca lá vegetais de baixo amido. Eu já coloquei lá um material para você gratuito com 15 vegetais de baixo amido, tá? Inclusive, eu fui além, não só coloquei 15 vegetais com pouco amido, como eu também coloco uma sugestão de receita com cada vegetal para você aprender a incorporar no dia a dia, tá? Porque assim como falei aqui, um dos meus objetivos de vida é ajudar o maior número de pessoas possível, ajudar quem quer ser ajudado, tá? Mas assim, dependendo do autoimune, Regina, é importante salientar isso que vai ter estratégias específicas, tá? Mas em linha geral, fazendo isso, certamente você vai ter melhoras. E para ganhar massa muscular, é importante malhar. Você só ganha músculo se fizer musculação e comer proteínas e calorias adequadas, tá? Não é só sobre alimentação. Alimentação é fundamental, principalmente no seu caso, tá? Que tenha autoimune. E aí é provável que você tenha melhoras significativas. grandes jarotais, falou tudo. Dieta, para mim, é tempo curto, exato. Porque para quem entende dieta como sofrimento, vai até, talvez até chegue no resultado, né? Mas e depois? Né? Então, quando você encontra uma abordagem baseada em qualidade, que te dá saciedade, dá saúde, você inclui como estilo de vida. Então, o conceito de dieta vai por água abaixo, né? Porque ninguém consegue ficar contando calorias, descontando um pontinho, comendo de tudo um pouco para a vida toda e ainda ter saúde. Cara, é bizarro isso, né? Rosilene, eu já tentei dieta low carb, senti muita dor de cabeça. É possível evitar esse efeito? Por que será que aconteceu isso? Rosilene, isso se chama gripe low carb. Quem come de tudo um pouco acaba inflamando o corpo. Acaba criando uma dependência metabólica, fisiológica e emocional. Quem come de tudo um pouco acaba aumentando retenção de líquido. Assim como um alcoólatra, quando tira o álcool, sente dor de cabeça, irritação, insônia. Quem tira, quem é fumante e tira o cigarro, sente irritação, insônia, dor de cabeça, mal-estar. Quem é viciado em carboidratos, carboidratos refinados, e tira o carboidrato refinado, pode sentir dor de cabeça, irritação, insônia. Não é pela ausência do açúcar e da farinha, é pela deficiência metabólica. Entende? Então, quando eu acabei de explicar aqui sobre uma alimentação, uma dieta low carb, por exemplo, ela é diurética, porque comer de tudo um pouco retém muito líquido. Quando você limpa a alimentação, come com mais qualidade, esse excesso de líquido retido sai. Com o excesso de líquido retido saindo, também sai sais minerais. Por isso, algumas pessoas sentem dor de cabeça, tontura, enjoo, mal-estar. Para solucionar, é bem simples, tá, Rosilene? Basta beber mais água com sal. Se você está perdendo água com sais minerais, inclusive sódio, você repõe água com um pouquinho de sal. Isso passa rápido, tá? Isso é consequência da crise da abstinência. Laura, bom dia, André. Volto na terça, perdi o foco. Olha só, os alunos do protagonista sabem muito disso. A Laura está aqui, no Instagram. A Laura é aluna lá do protagonista. Bom dia, André. Volto na terça, perdi o foco. Por isso que a gente cria as mentorias, a gente dá a comunidade, por isso que a gente acompanha de perto. Porque quando você entende que para emagrecer é simples, o primeiro erro, e é um dos principais, é começar a abrir a sessão antes do tempo. Provavelmente, Laura, não sei, tá? Provavelmente você abriu a sessão aí nas festas de fim de ano e perdeu o foco, né? Isso acontece. Mas não se preocupa, tá? Por isso que a gente dá as mentorias, a gente dá essa comunidade, a gente se apoia toda semana para resolver esse problema de foco. Seja bem-vinda, Laura, e não perde o foco, não deixa a peteca cair. É isso, rapaziada. Deu aqui nosso tempo, a consultoria gratuita de hoje, como acabar com a flacidez, tá? Não foi uma live, foi uma aula, eu vou deixar as referências dos artigos que eu mencionei aqui na descrição do YouTube e do podcast. Se você quiser ir a fundo para analisar, ótimo. Se você for profissional da saúde, melhor ainda, porque boa informação deve ser divulgada. Porque tem muita gente que quer lucrar em cima do desespero das pessoas. Porque não tem suplemento que vai resolver a flacidez. Não é suplemento de colágeno, um shake para isso. Cara, não tem. Porque se você come de tudo um pouco, você está piorando a sua saúde da pele. Basta melhorar a alimentação, você vai economizar na feira e melhorar a saúde. Ah, André, é tão difícil? Pede ajuda. A gente está aqui para ajudar. Para quem quiser fazer parte da comunidade, lá no Facebook, com os alunos do protagonista, basta assinar aqui o YouTube ou Instagram, pelo valor simbólico que é. E aí você assume o compromisso com você e a colabora aqui com o nosso trabalho. E aí você entra na comunidade do Facebook. Ah, André, eu gostaria de ter seu acompanhamento. Assina o protagonista. O link está aqui na bio do Instagram, ou na bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. Quem entra no protagonista, ganha como brinde as mentorias, no qual a gente se reúne toda terça-feira por videochamada durante um ano. Para anular qualquer possibilidade de insucesso. de fracasso. Então a gente faz essa questão de acompanhar todo mundo, porque eu fui obeso e sei como é. Ok, rapaziada, acabamos aqui a consultoria gratuita. Logo mais de 19 horas a gente vai fazer a live do Atletas Low Carb para falar sobre a pirâmide alimentar e a saúde digestiva. O mundo nunca esteve tão doente se alimentando como as diretrizes recomendam. Então fica ligado, fica ligado lá no Atletas Low Carb, youtube.com.br Atletas Low Carb ou Instagram. Instagram.com.br Atletas Low Carb, tá? 19 horas, eu, Maria Vitória, Maria Vitória e doutor Dário, a gente vai bater um papo sobre a pirâmide alimentar e saúde digestiva, tá? Para revelar a verdade para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda se você quiser dar um passo além na sua saúde e fazer parte dos nossos grupos, conte conosco, tá bom? Beijo no coração, rapaziada. Boa sexta-feira, bom final de semana na segunda a gente está de volta. Tchau, tchau.